Olá, eu sou Maria de Lourdes, com a minha idade de 23 anos. Eu também agradeço a todos que a minha Presidenta da República Democrática do Timor-Leste pela iniciativa da competição, que também expressam o meu talento e promovem a falta de música resistência. Eu agradeço a vocês também que nós tivemos a oportunidade para a sua fase final. Obrigado a vocês.